O que é o deputado Simona? Meus colegas deputados, sejam estaduais e federais, uma honra estar aqui com vocês, nesse momento de apreensão, mas que faz com que a gente possa aqui ter muita força e muita energia nessa modalidade, portanto, ao movimento, aos caminhoneiros. Quer dizer a todos vocês que sou filho de agricultor e que comecei minha atividade, meu mano até hoje é cabaneiro. E já tive, deputado Silvana, quando o presidente da CPI de hospedagem, meus colegas, meus amigos, tive muitas vezes de ceder recursos até emprestados para cabaneiros que não tinham dinheiro, que se quer pagar o pedágio. E esse absurdo, que é uma das demandas, se eu vou chegar no final, mas uma das demandas que tem, meus colegas deputados, que os cabaneiros também têm desde aquela CPI, é essa cobrança absurda do eixo hergido no hospedagem, onde a gente não admite esse absurdo. Se o caminhão está com seus eixos levantados, não tem por que estar cobrando pedágio também nesse ano. Mas quero dizer, deputado Silvana, objetivamente, de que não tem atividade hoje que você não tenha rentabilidade. E os cabaneiros estão há muito tempo, deputado Silvana, meu mano me ligou agora também, é que nem vocês disseram, meu mano chegou, para você ter uma ideia, teve um colega que teve um cabaneiro com problemas, ele pediu emprestado a carreta, porque demorou para carregar, para a gente fazer duas viagens ao mesmo tempo, porque senão não conseguia dar a volta do mês, para poder sustentar a sua família, e o seu filho que está estudando. Então, deputado Silvana, dito isso, objetivamente, o aumento do combustível foi elevado, nós temos um componente que é a CID, que o governo pode retirar, pode baixar, tirar a CID, para baixar o combustível, sim, porque isso é uma arrecadação, que é para que seja resolvido, inclusive para os Estados, então trago esse depoimento, para que a gente possa dar a contribuição e no grupo de trabalho, que a CID seja retirada, até agora não estava sendo cobrada. Então, que se não continue cobrando a CID, que é a contribuição sobre intervenção, sobre domínio e coronavírus. E também da questão dos preços dos fretes, é procedente. Claro que na hora que dá a procura, vai ter essa elevação e essa flutuação do preço dos fretes. Tem que ter preço mínimo, por não ter salário mínimo, não tem outras atividades que tenham mínimo, que nós queremos preços mínimos na agricultura, sim, que pese algumas atividades e ainda não tem o preço mínimo, ainda que seja justo, mas todos os produtos agrícolas também têm preço mínimo. Então, na questão do fretes, também precisa ter uma tabela de preço mínimo. Então, nossa solidariedade, contem para o nosso camarada do PDT, estou aqui, deputado de semana, para lhe cumprimentar a nossa querida deputada, que é membro, primeira secretária da mesa e futura presidente da Assembleia, presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Transporte. Então, estou junto contigo, e junto com essa casa, para que a gente possa encontrar soluções, debaratear o custo, o custo possível, e ter preço tabelado com relação ao fretes. Uma saudação também do nosso secretário de transporte, deputado Pedro Vesfato, que está aqui, e com certeza vai ter a manifestação também, porque quero te agradecer, Pedro, a associação da minha região ligou, e o senhor, com a senhora, atendeu lá também em Cruzata, os nossos cabineiros, no Sato. Contem conosco, estamos juntos na caminhada. Muito obrigada. 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 Então, realmente, o ministro, precisando conversar com ele, vai haver um grupo que vai conversar com os ministros, porém, o ministro do processo tem que estar disposto a conversar, sim, sobre o preço do combustível, porque... ...do Brasil. Então, realmente, o ministro, precisamos conversar com ele, vai haver um grupo que vai conversar com os ministros, porém, o ministro do Certo tem que estar disposto a conversar, sim, sobre o preço do combustível.